Fala do Renan, Dieguinho, a bomba do Jackson, gol do Orlândia, é do Jackson Samurai, perna esquerda na bola, raceirinha, o Guita foi lá mas não viu. O Orlândia larga na frente no segundo jogo da decisão, Jackson assina, assina que o gol é seu, Orlândia 1 a 0. Tomou a decisão de não ir, quase que ele se encrenca ali. Olha o Caio entregou para o Pepita, limpou bonito o Pepita, gol do Corinto! O Corinthians, Pepita, um balaço, pé na direita, afundou o Carlos, de novo drible em cima do Cabreúva, e o pancadão que o goleiro do Orlândia não pegou. O Corinthians empata a decisão, resultado que dá o título ao Corinthians. É escanteio para o Orlândia, já cobrado uma bomba, gol! Laço do Orlândia! Olha uma pedrada, um pancadão do Jackson para afundar o Guita! O Orlândia está na frente! O Corinthians não está colocando no jogo a intensidade que pode colocar, né? Não está usando a posse de bola que é tradicional, está jogando para não levar mais gol e de repente acertar, aproveitar um erro da equipe de Orlândia para tentar um contra-ataque e empatar esse jogo e levar o título. Aí a bola recuou! Lá do balaço! Gol! De novo dele! Está de brincadeira o Jackson! Um foguete de canhota! Olha, essa o Guita quando viu já tinha passado. O golaço do Jackson! O Orlândia amplia! Caiu o Leandro para o Muninho, para o Muninho. Toca e toca na frente, para o Cime! Arrumou, bateu! Gol! O do Corinthians! Resta saber se foi do Cime ou se o Leandro deu um totózinho antes de entrar. Agora a bola passou entre as canetas do Carlos. O Carlos presta atenção no serviço. E o Leandro tocou, já estava dentro. É do Cime. Quem vai assinar é o número 11 do Corinthians. Três para o Orlândia. Dois Corinthians assina, Cime! O Corinthians precisa de um gol para conquistar o título. Bola vem no meio, era para o pivô. Voltou no Cime. O Orlândia se defende para levar a decisão para a prorrogação. Roubou a bola, o Cabreúva vai entrando! O gol do Orlândia! Aqui não! Aqui não! É o que diz o Cabreúva. E ele amplia para o time da casa. Cabreúva, esperto, deu um bote. O Orlândia com dois de vantagem. Uma certa tranquilidade. A bola do Cime tocou no pivô. Elisandro devolveu para o Cime. Bate para o gol! Gol! O do Corinthians! Cime! Canhonaço de esquerda! O goleiro David no canto dele. Eu vi um desvio do cadeia que matou o David. O Corinthians abre o placar na prorrogação. O Cime tocou no pivô.